Deus não trata as pessoas com parcialidade. Atos 10, 34b Leitura Bíblica Tiago 2, 1 a 9 Discriminação Apesar dos esforços para se difundir ideias de igualdade, a tendência humana de julgar os outros por sua aparência, rotulá-los e separá-los em grupos ainda é muito comum. George Orwell escreveu em um de seus livros Todos são iguais, mas alguns são mais iguais que os outros. Não é assim que agimos? Temos nossos preferidos. Interessante é que ao observarmos a vida de Jesus, percebemos que ele tinha amigos próximos. Sim, mas não deixou de dar atenção a todos. Curou ricos e pobres. Respondeu a perguntas de amigos e inimigos. Tratou da mesma forma escravos e governantes. Ele não demonstrou preferências, nem discriminava as pessoas. Não valorizava a aparência, pois conhecia o coração daqueles que o procuravam e os amava. Sua morte na cruz não aconteceu para aproximar de Deus. Apenas aqueles que seguiam as leis divinas ou tinham uma vida correta. Ele morreu por todos. Nosso mundo é tão egoísta e mesquinho que é comum ver pessoas atravessando a rua para fazer de conta que não viram um mendigo ou não atendendo a um cliente se ele está mal vestido. Tiago escreveu sua carta há séculos. E mesmo assim, ela é tão atual. Vocês têm desprezado o pobre. Agindo assim, explica, deixamos de cumprir o mandamento de amar ao próximo. Esquecemos que para Deus não importa como alguém está vestido ou o seu saldo no banco. Importa o coração. Veja 1 Samuel 16, 7. No texto de hoje aprendemos que uma característica do discípulo de Cristo é não fazer diferença entre as pessoas. Versículo 1 Se quisermos imitar Jesus, temos de tratar todos da mesma forma, como, aliás, esperamos ser tratados. Isso inclui compartilhar o evangelho com todos, dedicar nosso tempo e interesse da mesma maneira a qualquer um e estar dispostos a amar as pessoas sem preconceitos ou rótulos. Na presença de Deus, qualquer diferença com o meu próximo torna-se insignificante.